...exibição com o Drago. É, correto. Nós vamos chamar de senso de responsabilidade. Responsabilidade? Mas como? Ah, eu tive que ensinar aquele jovem ali a lutar ao estilo americano. Apolo, o Drago não é um pouco inexperiente pra lutar, não? Bom, é que algumas pessoas só aprendem da maneira mais difícil. Não vai ser um nocaute rápido, então? Não, não, não. Eu não estou zangado com ele. Eu só quero mostrar ao mundo que a Rússia não tem todos os melhores atletas. Vai estar envolvido nesse treinamento. Rock, o Apolo deveria lutar com o Drago? Bom, pessoalmente, a primeira coisa é arrumar uma escada pro Apolo. Drago, o que você acha de seu esparve para o grande ex-campeão? A língua do cara não passou pela alfândega. Meu marido está muito feliz por ter esta oportunidade. É um sonho. Sonho? O que quer dizer? Em nosso país, Apolo Creed é muito conhecido e muito respeitado. Seria uma grande vitória. Isso é um sonho mesmo, né? Espera, espera, espera um pouco. Vitória? Não acha mesmo que vai acabar comigo, não é? Ele não veio pra perder. Espera, espera, espera aí, moça, espera um pouco. Porque ele vai perder, sim, vai perder, sim. Como tem tanta certeza? Eu já lutei com os melhores e venci os melhores. Eu já aposentei mais homens do que o seguro-souce. Desculpe, por favor. Não está sendo muito realista, não é, Sr. Creed? De onde é que você veio? Do que está falando? Sabe lutar, sim, mas está velho demais para pensar que poderia vencer Drago. Acha isso? Sim, e poderia ser bem doloroso. Coloca esse branquelo dentro de um ringue comigo e vai ver o que significa dor. Por que nos insulta? Espera um pouco aí. Eu não vim aqui dar uma de mal. Eu vim aqui pra falar sobre uma luta amigável de exibição até o cara começar todo o mundo. É você o agressor, isso é óbvio. Eu gostaria de dizer à imprensa com toda sinceridade que Drago não deveria lutar com esse homem. Bota esse seu garoto no vinho agora mesmo e eu vou provar quem é que vai vencer. Eu vou acabar as moelhas com essa quebra-se uma coisa aí. Você vai se arrepender. Escuta aqui, eu não quero ouvir coisa nenhuma, tá bom? É só soltar o seu amiguinho. Solta ele, solta. Manda ele pra casa. Tá bom, calma, calma. Tá bom, tá bom. Eu disse o que eu sinto. Vamos terminar isso no ringue. Quando você quiser. Você aí, cala a boca. E esses bonecos que trouxe com você? Você já era, cara. Você já era. Comenta. Com um pouco demais com o meu gosto. Mais bom? Ah, muito bom.